Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Ó Cristo de Esplendor A treva oculto a corais, suas luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, violai do céu o nosso sono. Em vossa paz descansemos em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Belo e fiel nossa mente, a vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. Defensou o nosso atendemos, friais planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo impiedoso, a voz é o Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois o refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro. Nem a desgraça que devasta o meio dia. Podem cair muitos milhares a teu lado. Podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum alma te chega perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar. O castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio. E no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum alma te chega perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos. Para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos. Para o teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes. Pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou em te livrá-lo. E protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, ei de ouvi-lo e atendê-lo. E assinuado eu estarei em suas dores. Ei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles. E eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Salmai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Amém. Amém.